Olá gente, boa noite. Eu ontem quando estava fazendo aquele, ou melhor, já está até online, né? O amaciante, eu observei algo e resolvi aproveitar a receita, então vai parecer ser uma receita igual, né? O próprio nome já falei, parecer. E vamos ver se vai dar certo, né? Como eu disse, eu costumo gravar tudo que eu, os testes, pra gente aproveitar, né? Então já deixei até a bacia aqui separada, já vou começar a ralar aqui, vai ser uma receitinha bem rápida, bem básica. Aqui eu só vou usar um litro e seiscentos de água a mais, tá? E vou usar também um outro ingrediente aqui, a água já está ali no fogo. Já já paro de ralar aqui e volto com vocês, tá bom? Bom, gente, a água já ferveu, tá? Vou estar colocando aqui dentro, vocês não reparem que eu estou sem a vental. Como sempre eu esqueço a água no fogo. Botei um seiscentos, aí já deve ser só um quinhão, só de água. Aqui eu fico. Já dei mil e umas coisas. De madrugada é sempre bem melhor pra poder estar fazendo as coisas, né, gente? Então, eu vou fazendo as coisas, e aí é melhor ter tudo silêncio. E durante o dia, é visita, telefone que toca. Então, é de madrugada, bem melhor. Tinha parado de fazer até os vídeos de madrugada, Mas, acabei de ver. E amanhã eu tenho que sair pra levar o meu palmeiro. Minha segunda. E essa feira eu tenho que sair pra levar o meu palmeiro. Que horas que eu vou fazer? Não tenho. Então, tem que se intimar com cada vez. Pedir meu irmão pra ver se dá pra levar. Vamos ver. Bom, gente, é só receita rápida. Só ter paciência, né? Porque tem gente que não tem paciência. Eu, depois que perdi minhas panelas, Eu comprei dois jogos de panelas, Por causa da soda. Eu bobeei. Então, agora eu faço assim. Por isso que eu tô fazendo diretamente na bacia. Não era nenhum jogo de palmeiro. Mas, olha, né? A gente vai refazendo nosso enxoval. Tem época que a gente tem que ir fazendo... Enxoval. Não posso só fazer enxoval quem é que vai casar, não, gente. Enxoval que a gente fala é comprando as coisas, né? Novinhas, de casa. Então, gente, eu vou dar uma batidinha aqui, tá? Com o mixer. Mas, antes do mixer, eu vou colocar o nosso outro ingrediente. Que eu coloquei ontem, tá? Aqui, que é o nosso bicarbonato de sódio. Que foi nessa hora que eu percebi que poderia surgir uma receita. Então, tá aqui, ó. Eu coloquei duas colheres ontem. Porém, hoje eu vou colocar três. Três, Andréia. É, três colheres de sopa. Aqui, ó. Diz que é 15 ml cada uma delas. Meu mixer tá aqui. Eu quero ver se eu faço esse vídeo lá completo. Eu queria botar com água muito quente, mas... Tchau, 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 tchau. Então, gente, esse aqui é o nosso sabão de bicarbonato sem solta. Então, vamos lá. Oh, Roséia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já não tem mais nada para dissolver. Você não vai colocar mais nada, Andréa? A gente não vai colocar mais nada. Isso aqui é um teste que eu estou fazendo. E eu quero ver se esse meu teste vai dar certo. Para isso eu tenho que arriscar, né? Então eu vou estar colocando as forminhas que eu já presuntei. Eu já coloquei aqui o óleo. É o nosso sabão de bicarbonato, sem soda. Vocês desculpem, gente, que aqui perto de casa tem bar. Quando vocês escutarem alguma música, alguma coisa assim, Mesmo sendo o horário que é, Eles não respeitam o horário, né? Que é certo. Dá mais domingo, 10 horas da noite. Já é o horário de deixar. Porque é trabalhador, né? Precisa de paz para poder trabalhar. Dormir, descansar. Acho que eu vou, ó. Vai ficar faltando uma forminha. Na verdade, não vai ficar faltando uma forminha, Porque eu tenho aquela dor das forminhas. Mas eu vou encher só um pouquinho mais. Acho que não tem problema, não. Encher um pouquinho mais cada forminha, né? Você vai ficar com um pouquinho mais de... Como a gente está fazendo o teste mesmo. E as pessoas aqui, quanto mais eu boto o sabão maior, elas gostam, né? Porque eu não diferencio o valor. Então, vamos orar ao Senhor para que essa receita, né? Que eu suspeitei que iria dar certo. Dê realmente certo. E a gente possa, então, estar fazendo, tá? Aqui. Olha. Então, aqui nós temos aqui 300. Só que vai dar 1,2 kg. É 300 mesmo. 1,2 kg. Aqui em cima está quase 400. Está quase 350. Então, é isso aí. Ó. 600. 1,2 kg. Com mais 13. Com mais 600. 2 kg de sabão, praticamente. Quase 2 kg. Ah, mas depois eu peço o gerestim na balança. Aí a gente vai poder ver. Vamos orar a Deus para que esse nosso sabão, né? De bicarbonato. Glicerinado. Fácil, sem soda, né? Deus abençoe aqui e dê tudo certo. Beijos, ó. Vamos lá, gente. Estamos aqui com o nosso sabão. Resultado do nosso sabão, né? De glicerina ou glicerinado de bicarbonato. Tá? Esse sabão aqui, gente, pelo que eu pude ver, ele é tipo um vênis. Porque quando a gente faz o vênis, dá aquela aguinha por baixo. Só que esse aqui ficou bem rígido. E assim, quando você for colocar na forminha, você pode borrifar com álcool para poder tirar a espuma. Ou você depois só vir, eu fiz questão de deixar, assim, amassando. Tá? Mas ele tá, olha, tá muito duro. Aqui é espuma, tá, gente? Não é sabão, não. Vou mostrar pra vocês aqui. O sabão, como é que ele fica, ó. A barrinha. Eu fiz em um. Amassei tudo direitinho. Então, eu tô explicando a vocês. Então, vocês façam isso aqui logo assim que ele começar a endurecer. Tá? Ó. Vamos fazer esse trabalhinho aqui nele. Pra que ele possa ficar modelado direitinho. Então, ele ficou tipo uma barrinha de vênis. Deixa eu... É que eu tenho uma ousada. Deixa eu... Deixa eu separar daqui. É. Assim que ela fica bem aqui de lado. Ó. Você tá vendo aqui? Só que branco. Esse aqui não é do branco, não. Esse... O que eu tenho guardadinho aqui. Esse aqui. Gente, não seria minha câmera se não tivesse dado a paradinha. Eu aqui falando. Feito uma boba. Pensando que vocês estavam vendo. Eu desenformando. O sabão. De bicarbonato. Ou as barrinhas de bicarbonato. Inclusive, eu falei que há... Bom tempo atrás. Já tem até mais... Já tem um ano já. Eu fiz uma barrinha. Que disseram que eu tinha... Que eu tava... Tá vendo? Porque aqui eu afundei o dedo. Eu falei. Com os dias ela vai endurecer. E por baixo ela até não ficou muito bonita. Até falei. Gente, a gente pode dar uma lixadinha. Pode qualquer coisa. Porque é uma barra boa pra poder... Lavar. Até você pode ralar pra fazer sabão e tudo. Então, eu acredito que assim como essa barra aqui, ó. Olha isso aqui. Nem tenho medo. Bem dura. Tá vendo? Isso aqui não tem soda. Não tem soda. Tá? Eu vou ter que passar um outro plásticozinho. Porque eu já tirei o meu. Então, esses sabões aqui... Como eu disse aqui, ó. Você pode fazer isso. Ou na hora de... Que você terminar de fazer ele... Você já dá a borrifadazinha. Tá? Tem duas maneiras. Você pode afastar aqui e tirar assim. Ó. Ou você pode tirar diretamente aqui, tá, gente? Tem que tomar cuidado pra não rachar como eu rachei. O que eu rachei. Ó. Outro que eu rachei. Porque quando bate aqui... Por baixo. Ele aqui. A gente tem que secar. Poxa, que pena, gente. Que não... Que não gravou tudo. Porque vocês estão vendo aqui como é que tá? Ó. Como o outro. Aqui é espuma, não é sabão. Tá? O sabão tá aqui, ó. Olha a lateral dele como é que tá bonita. Então, é só a gente esperar secar. Eu vou desenformar aqui o outro. Tem que tirar logo direto. E eu esperei muito tempo pra poder tirar. Como eu disse a vocês, eu fui ao médico. Hoje era dia de médico. De levar o papai ao médico. Né? Então, se você deixar muito tempo por baixo, ele fica assim. Meio que rachado. Mas a gente pode dar o nosso jeitinho nele. Tá? Então, são as nossas barrinhas de bicarbonato. Ó. Tipo vênis. Um bom tamanho. Estou vendo aqui, ó. Eu vou voltar. Assim como a gente volta pra mostrar o teste. Eu vou voltar pra mostrar como é que elas vão estar bem durinhas. Se Deus permitir. Estarei aqui mostrando vocês. Mais uma aqui. Só a gente secar assim direitinho. Buscar um cantinho pra poder secar. Tipo aquelas barrinhas de vênis. Já estou até me repetindo. Ó. Aqui a lateral a gente já pode vir. Bastão queijo, né gente? Então, aqui, ó. A gente vai ajeitar. Vai dar uma amassadinha aqui, ó. Alisar. Até... Alisa. Que ele vai ficar... Aquele ali ficou meio aerado, né? Então, ó. Eu não tenho medo de bater, não. Isso aqui vai sair porque aqui é espuma. Então, não tem nem medo. Tá durinho. Tá? Não tenho medo nenhum de bater. Então, ficou aqui as nossas barrinhas. De bicarbonato. Ó. A água daqui, ó. Tá bom. Vou colocar na máquina. Pra acrescentar. Pra limpar mais, né? Vou colocar aqui pra gente lavar tudo isso. Eu quero tirar uma boa foto com vocês. Eu não, né? Sabão. Vou tirar a foto do sabão, gente. Eu tenho que perder essa timidez. E botar minha cara aqui. E a etapa. Falta pouco, tá, gente? Eu tô arrumando o local certinho pra poder tá fazendo tudo isso com vocês. Conversando diretamente. Tá? Então, ficou aqui assim, ó. Essa coisa assim, desajeitada de Andréia. De Andréia Lima. As nossas barrinhas de bicarbonato, lindas. Você pode colocar, gente, dentro da máquina de lavar, se você quiser. Você pode colocar dentro de uma meia, tá? E botar pra bater. O bicarbonato é bom pra poder. É um fungicida, é um bactericida, é um germicida. E ele dá brilho. Ele limpa, ele branqueia a roupa. Vê como é que ele faz com o rejunte. Então, você imagina que sabão é esse, né? Tem a música aí? Que país é esse? Que sabão é esse? Então, graças a Deus, tá aí o nosso sabão, tá? Ó, que vocês estão vendo. Nós vamos tirar uma ótima foto dele já, já. Pra poder colocar aí no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse sabão surgiu daquela experiência que eu fiz com o amaciante. Que deu certo também, graças a Deus. Já coloquei na loja. Já estou usando. Tá uma beleza. As pessoas estão gostando. Glória a Deus. Não se parou. Eu posso até pegar pra vocês aqui agora. Acho que é o momento, né? Agora é o momento. É assim, né? Eu não vou nem... Nem vou trazer ele aqui assim. Ó, que eu coloquei nesse... Aqui, esse aqui eu separei pra mim. Então, eu não mexi nele. Eu não sacudi, ó. Eu não sacudi. Agora eu vou sacudir ele pra vocês verem, ó. Ó, como é que ele tá grosso, ó. É só que vocês vejam. Ou pelo menos ouçam, né? Porque vocês vão ver agora. Até eu vou ver também. Ó o caimento dele, gente. Coisa linda. Ó. Sacode. Ah, não. Tem que cair num lugar melhor. Ah, achei. Tinha que cair num lugar melhor. E não é? Olha isso. Que coisa linda. Só você dar uma sacudida, dá pra você vender tranquilamente. E amaciante concentrado, gente. Glória a Deus, ó. Sem barba, sem pedaço. Perfumado. Então, tá aí, ó. A amostra do nosso amaciante, que deu base pra essa receita também, que é com sabão glicerinado. Aqui eu só tenho água, o sabão glicerinado e três colheres de bicarbonato. Pois é, quantas barrinhas nós fizemos. Deixa eu pegar aqui. Vai jogar até com plástico. Vou deixar com plástico mesmo. Eu vou ver se consigo ver o peso aqui. Não vou tirar daqui de cima, não, gente. Vou tentar, tá? Que escorrega aqui. Quer me ajudar, meu amor? Meu amor, gente, é meu filho, tá? Ele tá me olhando aqui. Eu tô perguntando se ele quer me ajudar. Né, minha filha? Chega pra olhar assim, né? Quando eu estirar aqui, que eu não sei mexer muito bem isso aqui, não, gente. A gente liga, né? Primeiro, né? Vamos ver aqui quanto que tá dando aqui. Não, menos não. Pelo amor de Deus. Vai. Porque ela tá com a bateria ruim, eu falei pra vocês, né? Gente, dois quilos. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui, misericórdia. Eu sou uma negação, gente, pra mexer nessas coisas. Tecnologia não é comigo mesmo. Ó, tá vendo? Tá aqui direto. Vamos parar. Aí, eu vou ter minha mão. Então, vamos dizer aqui, uma barrinha dessa. Vamos pegar uma barrinha dessa. Não pode ser esfir, então, são 600 gramas. 600, não pode ser. Agora sim. Agora sim. Vocês já perceberam. Eu tô assim, apaixonada pelo meu amaciante também. Além das barrinhas. As nossas barrinhas de picarbonato. Eu não sei se eu... Eu fiz o teste. Falei com vocês dessa barrinha aqui. Falei, falei, falei sim. Não esqueci. Tá aqui a barrinha. Ela vai ficar assim durinha como essa. E ótima pra gente vender. Eu já vou ali moldar direitinho. Né? Porque a gente tem que fazer... É como... Ali é como um olheiro. Você pega assim o barro. E vai ajeitando. Você tem que moldar agora. Enquanto tá molezinho. Pra depois ele ficar perfeito. Já tá perfeitinho, né gente? Tá bonitinho. Poxa, dá um desconto pra mim. E por favor, gente. Não esqueça de dar o meu like. Tem muita gente. Encontrei com pessoas na rua. Ah, eu não tô recebendo... Mais... Seus vídeos. Você tocou o sininho? Ah, eu não. Tem que tocar o sininho. Tem que tocar o sininho. Pra você poder todo dia receber receitas minhas novas. Mostre pra sua amiga. Pra sua inimiga. Pra sua vizinha. Pra aquela que não fala com você. Convida todo mundo. Vamos assistir lá. Vamos aprender a fazer sabão lá no canal da Andréia. De tudo um pouco. Ela falou que vai melhorar. Que vai mudar um pouco. Nós vamos vir com outras receitas. Tá? Deus abençoe vocês. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.